Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas isso aqui é doce, gente. Doce do aniversário do B, que a gente não comeu nenhum. Sim, porém a gente pediu pra que eles separassem, né, pra gente, e eles fizeram lá, separou, né, um pouquinho de cada. Sim, dois de cada, pra que a gente pudesse provar. Pra que a gente pudesse comer em casa, né, gente, porque lá não deu tempo, não deu pra gente comer. Quando liberaram isso aqui, já tava todo mundo cheio, ninguém mais tinha espaço. Sim. E agora a gente vai experimentar com vocês, e o que eu mais tô ansiosa é o pão de mel, porque assim, gente, ignora a bagunça, tá? É porque assim, foi correria da festa, aí tinha gente aqui em casa, veio a família inteira do Flávio, então assim, a gente não fez nada. A gente foi jogando nos cantos pra ter tempo, então ignora, mas amanhã a gente vai pegar pra limpar a casa, né? Se vocês quiserem, a gente pode gravar um videozinho. É, vocês querem. Arrumando a casa. E aí agora a gente vai experimentar, gente, eu tô com muita vontade de experimentar, porque eu não comi de verdade. Eu juro, eu não comi nenhum, nenhum, nenhum. Eu não comi nenhum, nada, nada, zero, never. Nem brigadeiro também tinha na festa. O bolo eu também não comi, eles mandaram ali, eu até tenho que comer, o Flávio já comeu. Eu ainda não comi, eu tenho que experimentar. E eu acho que a gente vai começar pelas lembrancinhas, o que você acha? Pode ser. Então, ó, Flávio, eu vou segurar aqui. A primeira lembrancinha que eu vou mostrar é essa aqui, ó, porque já tá aqui mais fácil, né? De algodão doce. Gente, olha que fofo, todo temático, um potinho de mel, aí aqui tem o nominho dele, um monte de abelhinha. Uhum. E é um algodão doce, que sim, gente, eu vou deixar ele aqui pra sempre, porque ele não vai estragar, não vai derreter. Pra mim ter de recordação, porque os outros eu acho que vai estragar. Isso daí você vai comer? Não, amor, eu quero deixar de recordação. Amor, a gente tem que comer a comida, não se estraga a comida. Amor, eu quero deixar de recordação, porque esse foi o mais bonitinho. Então a gente guarda de recordação o potinho. É verdade, né? Aí a gente compra o algodão e coloca. Você é um gênio. Você é um gênio. Eu nunca teria pensado nisso. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu vou guardar todos. Todas as embalagens do primeiro aniversário, vou guardar todos os segundos, vou guardar todos que eu puder guardar. Pra um dia a gente sentar com ele e mostrar todas. Todas. Verdade. Muito legal. Esse aqui foi do seu primeiro, esse aqui foi do seu segundo. E aí vai dar mais um vídeo. Uhum. Berra agindo as lembrancinhas do aniversário. Mas no próximo aniversário, eu exijo, meu bem, que seja uma sacola surpresa igual da nossa infância. Ia ser muito legal. Gente, já comentem aqui. Qual o próximo tema a gente deve fazer? A gente tá mais ou menos assim, né amor? Quase decidido. Não, quase, porque até no decorrer, o B pode gostar de outras coisas. Eu acho que esse ele nunca vai deixar de gostar. Mas ele pode gostar de outras coisas e tipo, não tá. Mas comenta aqui um tema bem legal, bem diferente, né amor? Porque vai que, né? Atenção diferente que ele goste. Não adianta vocês mandarem tipo, ai Batman. Ele nunca assistiu Batman, então sim. E eu também não vou deixar porque ainda não é pra idade dele, né? Mas vamos lá, eu consegui abrir, finalmente. Vamos ver se é bom? Vamos ver que sabor você acha que é. De um doce. Tem um sabor. Você acha que é do que? Não sei. Meu. Nossa, já pensou? Nossa, que delícia. Tem um sabor do que? De um doce. Esse não tem saborzinho. É que tem uns que tem um leve saborzinho. Hum. Nossa, melhor o doce que eu já comi. Ai, que delícia. Hum, tem um leve sabor de mel sim. É coisa da minha cabeça. De papo. Então, esse foi uma das lembrancinhas. Eu amei, achei super criativo. Inclusive, quem assiste a gente vai lembrar que no chá de bebê do B, não revelação. Bebê, a gente também deu lembrancinha de algodão doce. Verdade. Pra quem ganhava os jogos, né? Pra quem ganhava as gincaninhas lá. Que, inclusive, a gente também não comeu. Não comeu, é verdade. Próximo. A segunda lembrancinha foi isso aqui. Eu não faço ideia do que tem adentro. Eu também não. O que você acha que é? Tem a mesma ideia. Pipoca? Pode ser. Vamos ver. Vamos abrir. Esse a gente vai abrir sem rasgar. Esse não vou dividir. Não, deixa eu ver. Não, esse eu não vou dividir. Ah, doce mesmo. Eu amo balinha de coma. Só tem um? Só. A gente vai experimentar tudo, gente. Ah, mas esse aí todo mundo já comeu. O do B não. É, o do B é diferente. E eu amo esse aqui, é tipo cremosinho de iogurte. Muito bom. Nossa, é muito bom de iogurte. Vamos ver esse aqui também, que não dá pra saber o que tem dentro. Porque esse aqui a gente já sabe que é marshmallow. E aqui a gente sabe que é confete, né? Mas a gente também vai comer. Mas eu tô mais curiosa pra saber o que tem aqui dentro dessa caixinha. Você não queria rasgar. E assim, gente. Chegamos lá de surpresa. A gente não sabia nada. Eu tenho que rasgar, mas eu não queria. Acho que não. Acho que você tem que tirar. Não, não dá. Eu tenho que rasgar. Só soltar aquilo assim. Não dá. Ah, eu não queria rasgar. Ah, então rasga só essa partezinha aqui, ó. Só essa de trás. É isso. E aí? Ah! O que que é? Adivinha? Não sei. Minha bala favorita. Sete belo? Sete belo? Gente, como eles sabem? Não achei. Mari, você arrasou. Minha bala favorita da vida. Foi tudo surpresa, gente. A gente não sabia de nada. A decoração a gente não sabia também. A gente falou, confiamos em vocês. E eles fizeram tudo. O Flávio derrubou ali, ó. Quebrou. Vamos pegar. Eu amo confete. Confete não. Como é o nome disso aqui? Pra mim não foi fazendo marca. É confete. É confetezinho. Muito bom, né, gente? Comer é bom, né? O problema é que a gente já tá se enchendo. Eu nem chego nos ossos ainda. Sim. Quem comeu tudo lá... Não precisa, né? Ah, não. Eu quero um. Eu quero por você. Bom, quem comeu tudo lá, parabéns, tá? Né, amor? Pode me dar um pedacinho, que eu não quero inteiro, não. Nossa, que gostoso. Hum. É bem gostoso, não é tipo aqueles que a gente compra. Eu sei que é marshmallow, gente, mas é um gosto. Sim. Vamos ver. Vamos logo pro pão de mel. Será? Eu acho que dá pra gente comer isso aqui que é rapidinho. Não, não, não. Pão de mel primeiro. Pão de mel? Então, tá, tem um pra cada. Olha, gente, que coisa mais fofa. Dá vontade de morder? Não. Dá dó. Dá dó. Dá dó, né? Não, se eu não tivesse isso aqui, eu já tinha mordido. Mas isso aqui... Dá lá, amor? Um, dois, três, viu? Nossa. Nossa, que delícia. Isso é literalmente um dos meus doces favoritos da vida. Nossa, perfeito, gente. Nossa, a massa super molinha. Hum, hum. Que delícia. Tá vendo o receio, gente? Ai, meu Deus, eu não vou poder comer tudo agora, porque tem os outros, né? Vou deixar aqui no cantinho. Gente, vocês não tem noção o quanto eu estava aguado pra comer esse pão de mel e a Kai não deixou. No próximo... Vai ser só pão de mel. No próximo, a gente já falou, eu sei que não é abelha. Sim. Mas pode pôr. A gente poderia recriar de abelha? Poderia. Fazer mais todos os aniversários de abelha. Sim. Mas não vai ser de abelha, mas a gente quer o pão de mel. Então, se você for no próximo aniversário, vocês vão comer esse pão de mel. E no próximo aniversário, a gente vai levar fãs. Qual você quer agora? Pode ser... O que será que tem dentro? É, vamos ver. Número 1 do B. Olha, gente, que fofa. Olha isso. Ai, pena que não dá pra guardar. É. Porque esse aqui, eu achei tudo muito lindo. Mas esse aqui, eu achei o mais fofo. É fofo, porque é específico do aniversário dele. Sim. Um ano, né? Tá, vai, vamos. Esse aqui e esse aqui, ó. Os mais fofos que eu achei. Qual? Mas nenhum superou esse aqui, a gente. Ai, meu Deus, que coisa linda. Olha o brilhinho. Sim, ó. Todo brilhoso. Ai, gente, que lindo. Então, vamos lá? Vamos abrir aqui no cantinho, gente. Olha lá. Embaixo de brilho. E embaixo de chocolate. Vamos lá? Ai, a abelha caiu. Hum, ninho. Nossa, meu Deus. Olha isso. Não é ninho. É o quê? Olha, gente. Olha aqueles creme de bombom. Nossa, que delícia. E não é doce, né? Nossa, que delícia. Eu vou pôr aqui, gente, porque precisa. Vocês sabem. Meu Deus do céu, sabe. Quando eu desligar essa câmera, meu Deus do céu, em um minuto eu também tô. Que delícia. Glatoso, né? Caraca, muito bom. Gente, nota que eu tô comendo com dó. Tô no estragal, ó. Eu tô abrindo mão dos negócios. O Flávio morre sendo dona impiedade. Tem que comer. Cupcake? Cupcake já? Sim. Então tá. Aqui também, olha isso aqui, gente. Mas achei o do Flávio mais fofo. É, são diferentes. Porque tem a colmeiazinha. Tem a colmeia e tem o bacana aqui. Mano, é a menina. Eu não sei quem fez esses docinhos, gente. Parabéns. Mas, meu, você é incrível. Se você estiver vendo esse vídeo, foi você que fez. Parabéns. Porque, gente, ficou perfeito. Imagina o tempo que essa menina levou fazendo isso aqui. Deve ser uma equipe. Não é possível. Porque ficou tudo muito perfeito. Olha. Olha esse aqui, gente. Esse fruletão. Olha que perfeição. Olha essas abelhinhas. Ah, tem molde. Gente, mesmo com molde, teve que pintar. Gente, ficou muito fofo. Muito, muito fofo. Eu tô assim. E teve que pintar a mão, né, gente? Um por um. Então, né. Eu tô chocada. Deus é muito bom. Parabéns. A gente valoriza muito o artesanato, né? Do manual do povo. É caro, gente. É caro. É caro. Mas olha o trabalho que a menina teve. E o sabor. Vocês não estão entendendo, não. O cupcake que a gente também não comeu. A gente não comeu nenhum desses lá na festa. Come você primeiro, que aí você me grava comendo. Mas eu vou dar um spoiler do Flávio. Esses aqui ele já comeu. É esse aqui, ó. Seu filho da mãe. Eu comi um só. Eu já tô... Nossa, muito bom. Que gosto aqui. Você vai entrar no primeiro. Hum, chocolate. Mas é um chocolate muito gostoso. Eu vou tirar daqui, né? Nossa, mas é muito gostoso. Matheus, olha o tamanho da mordida do Flávio. É. A sua, você não mostrou que tem recheio. Olha o recheio aqui. Eu cheguei no recheio. Olha lá. Que delícia. Nossa, muito bom. Entendeu. Nossa, o chantilly é muito gostoso. Enfim, gente. Vamos gravar o resto aqui. Porque senão o B vai acordar. Ele já tá ali se mexendo. E aí a gente esperou ele dormir pra gente poder gravar, né? Então, gente, agora vamos comer o número um. Gente, é um piruleta de chocolate. Não deve ter muita... Sei lá. Chocolate. É chocolate. O que foi? A mordida do Flávio. A minha mordida. É, então, tipo assim, eu acho que esse daqui também... Esse aqui acho que é recheado. Não. Acho que não. Eu acho que sim. Ele só é pesado assim porque olha o tanto de decoração. Então, isso a gente não vai comer? Agora? A cara que é tirar foto, gente. A cara que é tirar foto é chocolate, gente. Esse aqui eu acho que não tem recheio, ó. Apesar de eu achar que tem recheio. Se quando a gente for comer tiver recheio, eu aviso aqui pra vocês. Nossa, esse chocolate é muito gostoso. É muito gostoso. Mas esses três aqui, ó. Esses três pirulitos provavelmente são iguais, né? Esse daqui. Acho que todos são iguais. É, e por isso a gente não vai comer. Então, vamos comer os bombonzinhos. Essas bombonzinhas eu acho que é tudo igual também. Esse bombonzinho é muito gostoso. Olha, gente, que bonitinho. Hum. Eu acho que o único que eu consigo comer sem dó é um. Hum? É, porque ele é feio, tadinho. Ele não tem nada de... Eu vou morder um outro aqui, gente. Pra vocês verem como que é por dentro. Como é de você, irmão? Ah, você tá odiando isso, né? Eu tô odiando, gente. Ah, eu tô muito triste. Travar esse vídeo. Inclusive, vai sair ou já saiu? O vídeo das meninas? Já saiu. Gente, vocês viram, né? É degustadoras oficial da festa. Sim. Não teve uma coisa que passou desapercebido por elas. Uhum. Olha. Não te juro. Isso aqui, ó. É perfeito. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Vocês viram tanto que é creme. É molinho, muito molinho. Ó. E sabe o que ele me lembrou? Hum. Eu não sei se na tua infância você comeu. Mas lembra aqueles negocinhos que você apertava, assim? Melô Camelon. Isso aí é uns cabelinhos? Uhum. Ele tem o mesmo gostinho. Me lembrou muito na minha infância. Mas ainda é mais gostoso que o Melô Camelon. Não, óbvio. Uhum. Mas ele lembrou muito. O caramelo, né? Uhum. Tipo aquele chocolate caramelizado. Muito gostoso. Quem vai editar esse vídeo? O Marcos. Marcos, tenta achar o comercial desse negócio e põe um pedacinho só pra o pessoal ver do que eu tô falando. Uma foto, melhor. Enfim, gente. Eu acho que foi isso, né, Marcos? Por falar nisso, alô, Marcos. Alô, Marcos. Não veio, ó. Foto você. Mas no próximo você estará aqui com fé em Deus, né, Marcos? E a Letícia, né? E a Letícia, sim, claro. Não existe Marcos sem Letícia. Letícia sem Marcos. Gente, então é isso. Não é, não. Que vocês sabem, né, que eu sou só um personagem. Eu como doce, mas eu não sou, tipo, ai, meu Deus, eu amo doce. Esses merdudinhos que eu dei já tão assim, ó. É, a Karen é muito fã de doce. Mas eu, eu termino esse daqui, ó, e meu Deus do céu. Qual você gostou mais? O pão de mel. O pão de mel? O pão de mel e o número um. É, eu fiquei pão de mel em primeiro lugar. Top 3. Ó, pão de mel em primeiro lugar. Em segundo número um. Porque, gente, olha a minha mordidinha, mordidona do Flore. Cadê? Oh, meu Deus. Quebrou meu número um. Esse negócio branco tá muito gostoso. Isso aqui de dentro. Tá muito gostoso mesmo. Tá muito gostoso. Então, pão de mel meu no top 1. O número um, meu top 2. E o meu top 3, eu acho que é o bombom. O bombom? Não, o pirulito de chocolate. O pirulito? Aham. Eu, meu top 1, pão de mel, né. Pãozinho de mel, que é uma delícia. Tá muito bom. Top 2, o número 1. Que... Desgrudou. Muito gostoso. E o top 3, os bombonzinhos. Gostei muito. Entre as lembrancinhas, o meu top 1 foi o algodão doce. Com certeza. Gente, juro. O meu também. Perfeito. Pena que não tenha marca em canto nenhum. O meu top 2, minha bala favorita. E o meu top 3, confete. O meu top 1, algodão doce. Meu top 2, o marshmallow. O marshmallow tá gostoso. Tá muito gostoso. E o top 3, essas balinhas ali, ó. Isso, de iogurte. E é isso, gente. Gente, comenta aqui qual desses doces deu mais vontade de vocês comer. Se vocês pudessem comer um doce desse, só um, qual lembrancinha você escolheria? E qual docinho vocês escolheriam? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. O peito tá cortando. Tchau. Tchau.